Olá galerinha do canal de divulgações, hoje, terça-feira, 13 de abril, passo aqui para deixar para vocês um novo conteúdo do artista Pisarra de Barão, nosso novo repertório atualizado de abril, e espero que vocês possam curtir esse artista, bem como possam compartilhar o meu conteúdo, e deixar o seu like para fortalecer o nosso canal. Ele deixou na descrição desse vídeo o link para que vocês possam baixar esse repertório lá no São Música, curtir o meu trabalho no Youtube e bem como fortalecer o trabalho do artista que a gente está divulgando. Para os que ainda não forem inscritos no canal, inscreva-se, ativem as notificações, deixe o seu like e o joinha para fortalecer o nosso trabalho. E sempre estarei postando vídeos de bandas e artistas que lançam seus repertórios atualizados. O repertório dele tem sete faixas, a faixa 1 é Só Piro a cada um, a 2 Faz a Pose, a 3 Baiave, a 4 Marieloló, a 5 Checa Fatal, 6 Tapão na Raba, que é um sucesso que está aí no meio musical, e a 7 Minha Rainha. E vou deixar o link para que vocês possam baixar aí no São Música, esse repertório do artista, Pisada de Barão. E até o nosso próximo vídeo, e fique atento nas notificações que irão aparecer no decorrer da semana com novos conteúdos.